Tentando ativar o zumbi com a nova sala da agência do Breaking Heavy Salve, salve, rapaziada, aqui quem foi é o Magal E galera, no vídeo de hoje, mano, eu tô aqui no Breaking Heavy, rapaziada Porque hoje a gente vai tentar ativar o zumbi do Breaking Heavy Isso mesmo, mano, eu tô muito ansioso pra saber se a gente vai conseguir Porque como vocês sabem, o zumbi não está ficando mais verde quando você ativa ali na elétrica, galera Ali o botão do zumbi não está mudando mais Então, mano, a gente vai tentar de tudo pra tentar ativar ele, né? Vendo o que vai dar e eu espero que dê certo Se dê certo, vai ser algo muito, mas muito assustador e divertido ao mesmo tempo Ó, o zumbi tá aqui, rapazinha já Mostrou pra vocês, né? Ó, tá aqui, beleza? E o botãozinho ali não tá ficando mais verde, tá bom? E rapazinha já, antes da gente ir pro vídeo, velho Eu vou pedir pra vocês assistirem até o final pra vocês saberem se eu consegui ativar ou não, tá? E como eu ativei e tal, então, mano, vai estar tudo explicado Então vale muito a pena assistir até o final E no meu, no final do vídeo, eu vou comentar uma palavrinha secreta E quem comentar essa palavra vai estar concorrendo ao Quassenso Robux Então vale muito, mas muito a pena ficar até o final, beleza? E antes da gente ir pro vídeo, rapazinha já Eu vou fazer o desafio dos 5 segundinhos Calquei, vocês vão ter que deixar seu likezão Compartilhar o vídeo pra um amigo seu E se você for novo no canal, vocês vão ter que se inscrever e ativar o sininho Será que vocês conseguem? Bom, boa sorte a todos e bora lá 5 4 3 2 1 Acabou o tempo, rapaziadinha Então se você conseguiu, deixa aí nos comentários Eu consegui E rapaziadinha, é o seguinte Se vocês querem participar dos sorteios mensais Se tornem um membro do canal, vale muito a pena Porque esse é um sorteio de 400 mil Robux todo mês Além disso, vocês ganham conteúdos exclusivos do canal, tá? E pra quem for inscrito e não conseguir se tornar um membro Não tem problema nenhum, porque eu faço sorteio lá no meu Instagram Que é ArrobaMagalzinhosPossãoT Então corre lá pra participar e ficar por dentro desses sorteios que tem por lá E já aproveita e me segue, belezinha? E bom, rapaziada Como vocês sabem Working Heavy atualizou recentemente Trouxe um novo mistério da agência E a gente tá tentando desvendar esse mistério Pra ver se tem alguma coisa a ver com a pirâmide misteriosa Que dá o prêmio grátis Ou então pra ver se tem a ver com o zumbi ali do hospital, né? E a gente chegou aqui à conclusão, né? Que, tipo, tá faltando uma peça E a gente ainda não encontrou essa peça do número 3 Pra saber o que acontece O que eu tô achando que, tipo, acontece Cada número aqui, ele ativa alguma coisa ou desativa outra coisa Por exemplo, o número 4, quando você desativa Ele vai, tipo, liberar uma passagem pra você Ali na casa abandonada Pra você colocar o código que tem lá no cinema E esse código vai acabar, tipo, mostrando um filme Beleza? Aí, esses outros números A gente ainda não sabe o que ele ativa ou desativa, né? E a gente tá tentando descobrir Então eu vou deixar ativado O 1, 2 e o 5 Pra ver se ele vai ativar alguma coisa E ver ali na... Como que fala? Do hospital Pra ver se ativa alguma coisa E outra coisa que eu vou fazer também, rapaziada É ir ali no banco Pegar o cartão do banco Pra testar alguma coisa Porque eu fiquei curioso Então a gente vai passar no banco primeiro Pra pegar o cartão Porque vocês viram lá Que tem, tipo... Fala Tipo um scanner Pra escanear o cartão Então, igual aqui o da porta, ó Deixa eu subir aqui, ó Igual esse da porta Então vamos pegar aqui emprestado Depois eu devolvo Mas eu não sei que dia que eu devolvo não, tá? Mas enfim Vamos ver se ele ativou alguma coisa ali no zumbi Pra gente ter certeza Porque eu tô, tipo, achando que ele ativa uma coisa aqui Outra coisa ali Mas ele deve ativar várias coisas, né? Beleza Cheguei aqui, ó Beleza Chegamos aqui, galera E deixa eu ver se ele ativou alguma coisa Nada Tá Outra coisa que eu preciso fazer também É ativar elétrica Pra saber se... Interferem alguma coisa também, tá? Então a gente vai na elétrica agora Rapidinho Porque a gente tem todo o tempo do mundo Tá Deixa eu subir aqui Beleza Subimos Beleza Aham Aí Beleza Cadê? O cartão Aham Aqui Ih Ué Cadê? Aqui, 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 ó Aí, aí Mano Que negócio complicado Pronto Tamo com dois cartões agora E esses cartões acho que vai servir pra alguma coisa Deixa eu ver se colocaram alguma coisa aqui, né? Ai, que neto Tem alguma coisa diferenciada Ai, ai Eu tô preso, mano Eu vou cair atrás do negócio E aí, agora Pra mim Ah, eu vou ter que me teletransportar Tá Eu vim pra minha casa A casa é a 20 Gente, eu tenho que ir lá Pro outro lado Então vamos Lá Até lá Porque a elétrica Acaba ficando lá Daquele lado, né? Será que mudou alguma coisa Na igreja também? Não Se eu ativar os negócios Não muda nada na igreja Pelo visto Deixa eu ver aqui dentro Não É Aqui tá tudo normal Tudo ok Tudo belezinha Tudo tranquilo Tá Vamos até a elétrica Rapaziada Aqui eu tô com dois cartões Acho que tem mais cartões Espalhado pelo Pelo mapa do Brookhaven Porém, ninguém encontrou ainda Deixa eu ver aqui Se tem alguma coisa Uh E essa porta aqui Nunca tinha visto ela Será que tem alguma coisa aqui? Não Beleza Beleza, é isso Mas enfim Vamos seguindo aqui, galerinha E enquanto eu vou indo pra lá Rapaziadinha Se você ainda não deixou seu likezão Deixa ele aí Que mostra que vocês gostaram do conteúdo Também me ajuda bastante, tá? E se puderem compartilhar O vídeo pra um amigo seu Vai que seu amigo quer saber mais Sobre o mistério da pirâmide Pirâmide misteriosa Ou coisa do tipo Vai que ele quer saber Então, mano Compartilha com ele, tá? E também, galerinha Se vocês forem novos no canal E ainda não é inscrito Se inscreva e ativa o sininho Pra ficar por dentro de todos os vídeos Lembrem que sai três vídeos por dia Todos eles de Roblox Então, se você gosta de Roblox Já se inscreva e ativa o sininho, tá? E, bom A gente pegou dois cartões E ativamos a elétrica E agora eu quero passar lá na agência primeiro Depois no zumbi E depois eu vou naquele lugar secreto Do hospital Pra ver o negócio lá Porque eu tô achando que tem mais coisa por lá Só que a gente ainda não descobriu Então, mano A gente tem muita coisa pra fazer hoje, tá? Além de descobrir como ativar esse zumbi doido Aí, boi Entra, boi Beleza? Chegamos O cartão E eu não consigo alcançar o cartão ali Deixa eu já aumentar Eu tô aí Eu tô muito pequenininho, né? Beleza Passamos o cartão? Não tem nada Passamos o cartão? Não tem nada E qual que eu vou saber que faz alguma coisa? Ué? O que que é isso daqui? Ativado Será que foi a elétrica que eu ativei? E a gente tem que ativar diversos negócios Tipo, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Beleza Tem 9 aqui Será que a gente tem que ativar esses 9? Aqui É, eu tô achando É, rapaziada Eu acho que a gente tem que ativar esses 9 Pra ser sincero, hein? É, acho que é isso Mas o que que são esses 9? Deixa eu ver mais coisa ali no hospital Licença, moço E quando eu cheguei Ele estava em vermelho Aí eu ativei a elétrica Ele ficou em verde Que estranho Mano, tá muito confuso isso daqui A gente tem que encontrar esses locais Que supostamente tem que colocar Pra ativar alguma coisa Só que eu não sei como que a gente vai ativar Ou coisa do tipo Mas beleza Deixa eu ver o zumbizão aqui como tá Vamos Estou de casa Ó, tá vendo? Não fica mais verde, rapaziada Então fica mais verde o zumbizão O poder ainda descobriu aquele negócio, né? Que tipo Ali fica verde quando você ativa elétrico Ou seja, a gente tem que ativar outros locais Gravitation time Beleza, aqui tá O botãozinho pra voltar E tem um negócio que tá escrito Aqui Eu acho Ué, cadê o negócio que tava escrito? Ué, tiraram? Ué Tinha uma frase que tava escrita aqui Não tem mais, ué Ué, tiraram, galera? Ou será que ela aparece de vez Ah, eu acho que aquelas frases Ali Elas aparecem em certo horário, véi Como eu não tinha pensado nisso antes, galera Mano, que doideira Que doideira Tá, então pra ativar o zumbi A gente vai ter que ativar Se eu não me engano São nove botões Pra ativar ali O novo local da agência Então, pra isso A gente vai ter que procurar muita coisa, tá? E o seguinte, rapaziada Quem me ajudar nesse mistério Vai estar ganhando quase 100 showbooks Tá bom? Como eu disse em outros vídeos As pessoas que mais me ajudarem Eu vou estar surtindo quase 100 showbooks Pra vocês Então, mano Deixem dicas É, suposições Coisas do tipo, tá? Que eu vou estar vendo tudo Deixando super likezão Super amém E vou responder todos vocês, tá bom? Pode mandar aqui no YouTube Ou então no Instagram Meu Instagram é ArrobaMangalzinhosOntem Então corre lá pra participar Desse Vamos chamar de desafio, né? Mas, enfim, rapaziada Se vocês gostaram do vídeo Deixe seu likezão Compartilha o vídeo pra um amigo seu Se você for novo no canal Se inscreve E ative o sininho Pra ficar por dentro De todos os 3 vídeos Que saem do canal Todos eles de Roblox Então se você gosta de Roblox Já se inscreve E ative o sininho, tá bom? Tudo bem, galerinha? É, se vocês querem participar Dos sorteios mensais Se torne um membro do canal Vale muito a pena Porque é um sorteio De 400 a 1000 Robux Todo mês Além disso Vocês ganham conteúdos Exclusivos do canal, tá bom? E pra quem for inscrito E não conseguir se tornar um membro Já sabe Vão lá no meu Instagram Pra participar do sorteio De lá, tá? Lembrando que são um sorteio De 400 Robux Além disso Vocês ganham conteúdos Exclusivos não, né? Conteúdos do meu dia a dia Tá bom? Então, minha galerinha A palavra secreta Vai ser Zumbi, não Zumbi, eu já falei Botão Não, botão É, botão Pode ser, botão Quem comentar a palavra botão Vai estar concorrendo A 400 Robux Além disso Eu vou deixar meu super likezão Meu super main Vou responder todos vocês, tá bom? Então é isso Eu vou ficar por aqui Um beijo, um cheiro, um abraço É nóis Fui Fui